Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal, espero muito que vocês gostem e o vídeo de hoje gente vai ser respondendo perguntinhas de vocês que vocês mandaram pra mim lá no meu Instagram, tá bom? Se você não me segue lá no meu Instagram, segue lá, tá? Eu vou deixar aqui ó, pra vocês, aí vocês vai lá e me segue, deixa perguntinhas lá que eu tô sempre de olho lá, tá bom gente? E vai ser um vídeo assim, respondendo perguntinhas de vocês, tá? Espero muito que vocês gostem, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixa seu like, compartilha o vídeo com as amigas, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Bom gente, eu adoro gravar esse tipo de vídeo, né? Eu gosto muito de saber o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, se vocês têm curiosidade de alguma coisa, eu acho que esse tipo de vídeo é um vídeo que a gente pode estar ali ó, mais próximo, né? Um conhecendo o outro, né? E como vocês sabem gente, eu gravo com o meu celular, eu só tenho esse, então não tem como eu pegar e ficar aqui mostrando pra vocês, tá? A caixinha de perguntas, mas eu já selecionei as perguntinhas, já coloquei todas as perguntas aqui junto com os nomes, tá? E eu vou, lendo aqui gente, vou passando pra vocês. Bom, então gente, eu vou começar aqui, tá bom? Na perguntinha de número 1, tá? Suponho que você anda sem tempo, Larissa229. Um beijo Larissa, obrigado pela sua pergunta. Ai gente, é verdade, eu ando muito sem tempo, na correria, né? A gente trabalha a semana toda, como vocês sabem, o serviço que eu faço é muito pesado, é cansativo, e você tem que chegar em casa, aí você tem que fazer janta, tem que organizar as coisas, aí tem as crianças pra cuidar, né? Aí a gente fica na correria, não é fácil gente, mas estão aí na luta. Perguntinha de número 2. Júlia, eu já fui mais ciumenta, tá? Eu acho que no decorrer do tempo, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai conhecendo a pessoa que a gente tá junto, né? Eu tenho um relacionamento aí de praticamente 7 anos, Então, a gente vai conhecendo a pessoa, né? E tem aquela fase do comecinho, do namoro, que você fica mais insegura, né? Aí tem a parte dos ciúmes, sim. Mas hoje eu sou bem tranquila, é só se me der motivo, aí eu fico só observando, né? Mas já tive mais essa fase de ciúmes. Perguntinha de número 3. Sua sobrancelha tem rena? Camila Borges. Um beijo, Camila, obrigado pela sua pergunta. Bom, gente, a minha sobrancelha não tem rena, tá? A minha sobrancelha é natural. Eu não faço rena nela, porque até mesmo eu acho que não precisa por ela ser assim, ó. Ela tem bastante pelo e ela é grossa. Então, eu nunca fiz rena. Nem sei como é que é. E quando eu vou fazer minha sobrancelha tirar, né? Com uma menina que eu amo aqui da minha cidade, que eu acho que ela tira super bem. Ela faz só o design pra mim, tá? Aqui mesmo eu não passei nem sombra. Ela é assim mesmo, natural, ó. Não tem sombra. Se eu passar sombra nela, fica bonitinha, fica mais cheia. Às vezes eu gosto de dar aquele volume, mas eu gosto dela no meu dia a dia, assim, super natural. Perguntinha de número 5. Você é brava? Brenda Martins. Brenda, eu sou brava, sabe? Eu acho que eu sou muito brava. Mas, eu acho que atualmente também eu tô mais relax, tô mais tranquila, né? Porque a gente também fica se estressando todo dia por causa de alguma coisa. Enche o saco, né? Às vezes você perde o seu dia por causa de alguma coisa. Então, eu acho que eu sou brava, mas na medida do possível. Nada exagerado. Vamos lá, então. Perguntinha de número 6. Suas unhas são verdadeiras? Quem perguntou foi a Maria Aparecida. Um beijo, Maria Aparecida. Obrigado pela sua pergunta. A minhas unhas são verdadeiras? Sim, gente. Ó. Ela não tá muito bonita, né? Porque hoje já é sexta-feira. Então, eu tô trabalhando e eu não fiz ela essa semana. Ela passou a semana inteira assim. Então, as minhas unhas são verdadeiras sim, gente. Não são gel, acrílico, né? Não é. Ela é verdadeira. Ela fica grande até um certo ponto, sabe? Depois ela quebra. Normal, né? Então, eu gosto muito de cuidar das minhas unhas. Elas são verdadeiras sim. Perguntinha de número 7. Você é muito dedicada quando quer algo? Perguntinha da Fabiana Paz. Sim, Fabiana. Eu acredito que hoje eu tô mais persistente, me dedicando mais, correndo atrás do que eu quero. Eu acho que hoje eu tô mais nesse foco. Me dedicar, correr atrás das minhas coisas. E eu acho que hoje eu tô bem dedicada nas coisas que eu quero, sim. Perguntinha de número 8. Você tem um gênero forte? Paulinha Ribeiro. Um beijo, Paulinha. Obrigada pela sua pergunta. Eu acredito que eu tenho um gênero forte, sim. Até demais. Às vezes eu mesmo falo, calma, Lica. Relaxa um pouquinho, né? Não se estressa tanto. Eu acredito que eu tenho um gênero muito forte. Perguntinha de número 9. Você tá feliz com o seu canal? Ai, gente. Eu tô muito feliz com o meu canal, tá? O meu canal tá me distraindo muito. Eu tô sempre pensando em gravar alguma coisa pra vocês. Não deixar vocês sem vídeo. Eu tô gostando muito dessa fase de gravar, editar, procurar conteúdos. E vendo algumas pessoas se interter com o meu vídeo, gostar, compartilhar. É muito gratificante, né? Porque é um trabalho. Então, eu tô muito feliz com o meu canal. Perguntinha de número 11. Você é muito vaidosa? Janaína Oliveira. Um beijo, Janaína. Obrigada pela sua pergunta. Gente, eu acredito que hoje eu tô mais vaidosa. Porque eu não era assim. Agora, com a gravação dos vídeos, tô procurando mais arrumar meu cabelo, a minha pele. Eu já fui muito mais vaidosa. E isso, pra mim, era uma rotina, assim, todo dia, né? Aí, eu parei um pouco. Mas eu acredito que tá voltando. Esse espírito da vaidade tá voltando. E eu acho bom, né? Porque é muito importante a gente se cuidar e se amar, em primeiro lugar. Então, eu sou muito vaidosa, sim. Vamos lá. Perguntinha de número 12. Você gosta de sair? Gente, eu gosto de sair, sim. Eu gosto de sair com a minha família. Levar as meninas a passear. Sair, às vezes, com o maridão, porque é bom, né? É importante. E eu gosto de sair, sim, gente. Mas, ultimamente, eu não tô saindo muito, não. Vou falar bem a verdade pra você. Sair de casa, menos, pra resolver umas coisinhas no sábado, né? Que é a hora que eu tenho um único tempo. E levo as meninas pra passear. Às vezes, a gente sai em família. Mas, sair, sair, sair sempre... Não sou de sair muito. Eu acho que hoje eu tô mais caseira. Acho que a idade vai chegando e a gente, né? Vai ficando mais de boa. Ainda mais quando eu moro no sítio. No sítio é tão gostoso, gente. É uma paz. Meu Deus, não tem barulho. É muito tranquilo. Então, eu gosto muito de ficar nessa rotina, sabe? Perguntinha de número 13. Qual é a cor do seu cabelo na real? Giovana Pires. Um beijo, Giovana. Obrigada pela sua pergunta. Então, gente. A cor do meu cabelo é castanho escuro. Ó. É a cor da raiz, tá? É a cor da raiz, ó. É castanho escuro. Eu fiz umas luzes, né? Cor de mel. Eu não fiz muito clara e nem deixei escuro, senão não ia aparecer, né? Mas já faz tempo que eu fiz, gente. Então, ela não tá tão assim, né? Você pode ver quanto que cresceu aqui na raiz. Cresceu muito meu cabelo de dezembro pra cá. Porque meu cabelo era aqui, ó. Eu cortei bem curtinho. Era na cintura e eu cortei aqui. Agora ele já tá aqui, ó. 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 Já tá cres... Já cresceu muito, né? Na verdade. Então, ele é castanho escuro, tá? E as luzes que eu fiz é cor de mel, tá? Porque eu queria cor de mel. Então, gente, pra finalizar, perguntinha de número 14. Qual a sua cor preferida? Jéssica Gonçalves. Então, Jéssica, um beijo. Obrigado pela sua pergunta. A minha cor preferida, gente, eu gosto de preto, branco e vermelho. Pode ver aí nos vídeos que a maioria vocês vão ver com roupa preta, com roupa branca, né? Não dá pra mostrar muito, às vezes, no vídeo. Às vezes, você vai pensar que tá cabeça e uma roupa. Mas tudo certo. Então, eu gosto dessas cores, gente. Preta, branco e vermelha. São as minhas cores favoritas. Então, foi isso o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei responder as perguntinhas de vocês. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Quando eu não tô aqui, eu tô lá no meu dia a dia. Eu sempre tô postando uma, duas coisinhas do meu dia a dia. Então, vocês sempre vão saber o que eu tô fazendo, tá? Me segue lá porque eu vou ter vários conteúdos lá pra postar pra vocês. Lá eu faço caixinha de perguntas pra mim vir poder gravar aqui pra vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de curtir muito, tá bom, gente? Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!